O fundamental é que a nossa dieta de mídia se transformou radicalmente nos últimos 30 anos. Antes o brasileiro, como se fosse um feijão com arroz, ele se alimentava, vamos dizer, em termos de informação política, do que vinha pela TV e cada um em sua cidade tinha um acompanhamento diferente, mas o feijão com arroz estava lá. E isso estruturava a forma como a gente fazia política, isso estruturava como as pessoas se informavam, porque na hora que elas buscavam saber de um candidato, é lá que elas olhavam. E essa transformação na dieta de mídia brasileira tornou ela mais híbrida, ou seja, não é só um meio que tem preponderância em relação aos demais, a gente tem a TV convivendo com a internet, convivendo com os jornais e, inclusive, a TV e os jornais entrando na internet. Então, a gente tem, vamos dizer, uma dieta que um modal não tem uma dominância, nem um modal nem uma empresa, em termos absolutos, se a gente olhar as divisões de mercado que se tem, e tem uma dieta mais aberta a novos atores. Por quê? Porque a barreira para entrar nesse mercado de distribuição, circulação, produção de informação política, ela se, vamos dizer, esfacelou, tem menos barreira.